Aqui, na terra indígena Caigangue de Serrinha, no ponto de cultura Caigangue-Jaré de Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, estão reunidos os pontos de cultura Limite é coisa que não existe e Índio ensinando o Índio de Nonoay, Liberdade de Expressão de Três Palmeiras, Cultura Viva de Itatiba do Sul, Associação Ijuiense de Proteção ao Ambiente Natural de Ijuí, Ventre Livre e Somos de Porto Alegre e Trocando Ideia de Torres e Jaguarão. Esta integração, a diversidade cultural e a troca de saberes nesta pequena reunião é uma amostra do impacto do programa Cultura Viva no viver e fazer cultural de pessoas, comunidades, entidades e relações, assim como demonstra a real descentralização do repasse de recursos. Obrigada a todos os fazedores e militantes culturais e ao programa Cultura Viva por nos proporcionar momentos como este. Obrigada. 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 Obrigada.